Quem foi Zeruia, Abigail e quais são os mistérios que escondem essa família? Vamos falar sobre tudo isso só antes vou te pedir para se inscrever no canal não se esqueça de clicar no sininho para você ser avisado quando sair vídeo novo que sempre posto novidades por aqui e dê o seu joinha, agora bora para o vídeo o nome Zeruia quer dizer bálsamo, ela foi uma irmã de Davi e mãe dos ilustres guerreiros matadores Joabe, Abizai e Azael, a bíblia fala sobre os filhos de Gessé e logo depois de falar de Davi fala e foram suas irmãs Zeruia e Abigail e foram os filhos de Zeruia, Abizai, Joabe e Azael Muitos acreditam que elas eram apenas meia irmãs de Davi, pois embora não fala nada sobre Zeruia no livro de Samuel fala, Amasa era filho de Jeter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás irmã de Zeruia, mãe de Joabe Estranho que além de falar que ela era filha de Naás e não de Gessé, ainda fala irmã de Zeruia e não irmã de Davi assim como é bem peculiar os três valentes sempre ser mencionados como filhos de Zeruia e não o nome do pai que era o costume da época, porém o mais provável é que na série o mistério que envolve a mãe de Davi seja que Abigail é filha de outro homem, no caso Naás Os filhos de Zeruia foram grandes valentes e fiéis a Davi, ou pelo menos alguns deles, pois Azael morreu pelas mãos de Abner, quando Abner perseguia Davi a mando de Saul, Azael como era famoso em ser muito rápido, correndo atrás de Abner para matá-lo, acaba sendo morto por ele, Abizai também era fiel a Davi, estava sempre pronto para defendê-lo, porém eles tinham traços de maldade, coisa que Davi não tinha, pois Abizai sempre se oferecia para matar quem se colocasse no caminho de Davi, pois mais Mais tarde, quando Joabe mata Abner traiçoeiramente, Davi diz Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco, ainda que o ungido rei, estes homens filhos de Zeruia são mais duros do que eu O Senhor pagará o malfeitor, conforme a sua maldade, pois Davi foi contra a morte de Abner Joabe também acaba matando Abissalão, filho de Davi Quando Abissalão, filho de Davi, toma o seu trono, Joabe acaba matando Abissalão, mesmo Davi dando ordem para não matar E quando Davi volta a ocupar o trono, ele coloca a massa no lugar de Joabe, como chefe do exército E mais uma vez, Joabe acaba matando a massa, também traiçoeiramente, da mesma forma que matou Abner Por isso, antes de Davi morrer, ele deixa a ordem a Salomão para matar a Joabe Ele diz, além disso, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez Ele matou os dois comandantes do exército de Israel Isso é, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter Você sabe como em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra Matou homens inocentes, e agora eu sou responsável pelo que ele fez, e estou sofrendo as consequências Você sabe o que deve fazer, não deixe que ele tenha morte natural E assim, Salomão deu ordens para que Benaia matasse a Joabe E foi assim que Joabe morreu E essa é a história de Zeruia, Abigail e seus filhos Deixa aqui nos comentários, o que você está achando dessa quarta temporada de Reis Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo